Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Colocamos para aprovação a pauta número 13. 13 e 15, que coloco em votação os senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como instante, que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos à pauta. É o processo 23.425. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Eu agradeço a excelência, não, procurador João, seja bem-vindo. Senhoras e senhores, Maria de Jesus, também seja bem-vinda. Senhoras e senhores, se trata de um pedido de revisão interposto pelo senhor Joaquim Manel Mansur Macedo, secretário de Estado e Fazenda, contra a decisão proferida para este acordo de contas, no Acordo 724, barra 2016, pela Câmara, exarado nos autos do processo 21.393, de 2015, relativo ao não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Secretaria da Fazenda, referentes ao primeiro bimestre de 2015, que determinou o secretário de Estado da Fazenda que observe as obrigações previstas na Resolução TC Acre 8.7, barra 2013. No pedido de revisão aqui recebido como pedido de reconsideração, o recorrente fundamenta o pleito, aduzindo que sejam acolhidas as justificativas quanto às falhas ou irregularidades apontadas, para fim de julgar regulares em sua plenitude as contas de 2016, 2015, determinando-se, via consequência, o arquivamento dos autos do processo em epígrafe. Na análise da FI, a IGC verifica que o requerente encaminhou justificativa para o atraso do envio dos dados solicitados, folha 2, barra 11. Porém, cabe informar que no Acordo ao Recorrido não foi apontada qualquer irregularidade em relação ao envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Secretaria da Fazenda, referente ao primeiro bimestre de 2015, mas apenas determina que o gestor atente-se a as obrigações previstas na Resolução TCA, 87, barra 2013, quanto ao cumprimento do envio dos dados por meio informatizado, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º da supramencionada Resolução TCA, e recomenda que seja mantida a decisão prolatada no Acordo 724-2016, 1ª Câmara, 3CAC, recorrido. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, o senhor Luz Procurador Sérgio Cunha Mendoza se pronunciou no feito às folhas do 28, barra 30 dos autos de excelência. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, os presentes autos tratam de um pedido de reconsideração interposto pelo senhor Joaquim Manuel Macedo Mansu, em face da decisão, objeto do Acordo 724, barra 2016, Primeira Câmara. Certificada a intempestividade do pedido pela Secretaria das Sessões, a então conselheira-presidenta deste tribunal, Nalu Maria Lima Gouveia, determinou à Secretaria das Sessões o registro de autuação como pedido de revisão. Na verdade, o pedido de revisão, ela tem hipóteses de inúmeros clausos para poder ser admitido, está no artigo 70 da nossa lei orgânica, e o pedido, ele não contempla nenhuma dessas hipóteses. Além disso, não há pedido da parte nesse sentido. E autuar um pedido de revisão, há pedido sem pedido da parte, acaba prejudicando a própria parte. Porque, no pedido de reconsideração, você não é obrigado a mostrar alguma daquelas hipóteses do artigo 60. Mas essas hipóteses, durante o período de cinco anos, podem ocorrer. E se ocorrerem com esse pedido de revisão, a origem está prejudicada, porque ela não pode mais juntar, porque o tribunal tomou a iniciativa de transformar esse pedido, que era de reconsideração, para revisão. Então, implica em prejuízo para a própria parte. Nesse sentido, o parecer ministerial é pelo não conhecimento do pedido, não se enquadra dentro das hipóteses do permissivo legal, e, nesse caso, também não cabe o princípio da fungibilidade. O parecer da lava do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conciliados. Agradeço ao Ministério Público com a palavra o nome do conselheiro relator para proferir o seu voto. E, assim, a excelência, eu conheço o presente pedido de revisão aqui tomado como recurso de reconsideração em face do não cabimento do princípio da fungibilidade dos recursos, visto que ficou demonstrado que o gestor utilizou o recurso apropriado ao presente caso, porém, fora de uma limitada em lei, interposto pelo senhor Joaquim Manuel Mansur, como aceito, secretário de Estado da Fazenda, mantendo a decisão prolatada no Acordo 724-2016 pela Câmara, recorrida em face desse, a pena determinar que o secretário de Estado da Fazenda observe as obrigações previstas na Resolução 087-2013. Notifique-se ao recorrer dessa decisão e averbesse no verso do acordo recorrido e após a sua validade de estilo pelo arquivamento. Eu voto. Em votação, Conselheira Tóia Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Palanque. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Doutor Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decisão decidiu-se à unanimidade. O extremo do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 18.643. Continua como relator, nobre conselheiro. José Augusto, a quem conceda a palavra? Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, tratam da tomada de contas especial instaurada por esta Corte ao fluxo do artigo 44, parágrafo 1º da Lei Estadual 38, mais 93, complementar, naturalmente, para verificar a legalidade do pagamento de subsídios dos agentes públicos e a conformidade desses pagamentos que o estabelecido no artigo 39, parágrafo 4, da Constituição Federal. Caminhar da documentação da AFA, segundo a inspetoria, ex-arou o relatório de análise técnica de folha 51,65, concluindo que ficou demonstrado o pagamento irregular do prefeito, do vice-prefeito do município de Santa Rosa do Purus, de acordo com o que estabelece o artigo 39, parágrafo 4, da Constituição Federal de 88, e irregulares os valores recebidos pelos secretários municipais no valor de R$ 58.611,58, conforme demonstrado no relatório. Citados os senhores José Brasil Barbosa da Silva, prefeito municipal, Ribeirinho da Silva Mota, prefeito municipal à época, as folhas 68,71, reiterado as folhas 74, com assinatura as folhas 77,76, o senhor Ribeirinho da Silva Mota encaminhou a documentação de folhas 79,94, como defesa e ainda, tendo o senhor José Brasil Barbosa da Silva solicitado por uns 15 dias para apresentar sua defesa, o que foi concedido, iniciando-se o prazo a partir do término anteriormente dado e apresentou-se a defesa as folhas 98,72, em ambos os casos de forma tempestiva, conforme a certidão da Secretaria das Sessões e a folha 104. Caminado 90, documentação da AFA. A segunda GCE exarou o relatório conclusivo de análise técnica complementar a folha 106,117, concluindo que dois pontos cedo, antes da apresentação das fichas financeiras de pagamento referente ao ano 2011, do senhor secretário municipal de administração e finanças, Jairon José Martins Teixeira, a senhora secretária municipal de assistência social, Odeísa Gomes Coelho, senhor secretário municipal de educação, Edzeu Ribeiro Veríssimo, e o senhor secretário municipal de meio ambiente, João Júlio Brandão Filho, ficou constatado o pagamento de R$ 61.929,89, nos quadros 1 a 5, item 3.2, a esses secretários sem previsão legal, considerando que os seus subsídios são definidos pela lei municipal número 001-2006, constante a folha 23, e 007-2008, folha 24, devendo o valor apurado ser restituído aos cofres municipais. D. Quanto, porém, à defesa apresentada pela senhoria José Brasil Barbosa da Silva, justificando o pagamento de R$ 58.618,58, feito aos secretários municipais, nos quadros 6 a 11, item 3, o entendimento é, pelo não acatamento das justificativas apresentadas, mantendo, assim, a devolução do valor supramencionado aos cofres do município, por parte do senhor José Brasil Barbosa da Silva, prefeito à época. Observação. Em certidão, a Secretaria das Sessões informa que não foi dada entrada na Secretaria de quaisquer documentos em cumprimento aos expedientes de folha 122, citado pelo senhor José Brasil Barbosa da Silva. Sim. Caminhado, novamente, o processo da segunda inspetoria exarou o relatório técnico e conclusivo de folha 126, barra 129, informando que o somatório dos valores a serem devolvidos pelo senhor prefeito é de R$ 120.541,47, os quais não estavam previstos nas legislações municipais que têm por finalidade a fixação dos subsídios dos senhores secretários municipais. 5.1. Ainda é pela aplicação de multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93. Hoje estou remetendo também essa decisão ao Ministério Público Estadual para adoção das providências que entenderam pertinentes. 6. Caminhado ao Ministério Público Contas, o Luiz Procurador Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou no feito as folhas 133, barra 136 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Esse processo foi aberto em decorrência da decisão que essa corte de contas tomou, julgar a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus exercício de 2011. Naquela ocasião, um dos itens da decisão mandava abrir uma tomada de contas especial com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estavam em conformidade com a legislação de regência da matéria. Regularmente instruído e dada a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, apurou-se que os secretários municipais de Santa Rosa do Purus receberam além de todas as verbas relativas aos cargos efetivos de que eram titulares subsídio. Então, eles receberam salários, salário base, adicional por tempo de serviço, quinquênio, adicional de titulação, décimo terceiro, adicional de férias, e mais o subsídio do exercício do cargo de secretário. Ora, isso afronta contra a norma constitucional que fixa o subsídio e a corte, a área técnica da corte apurou o montante pago a maior no valor de R$ 120.541,47 a esse título. O Ministério Público de Contas, analisando o processo, verificou que uma das verbas impugnadas os gestores têm direito que é o décimo terceiro salário, inclusive agentes políticos têm direito a décimo terceiro salário, esse é o nosso entendimento, se não fosse assim, nós aqui no tribunal não poderíamos recebê-lo porque somos também agentes políticos. Então, o parecer ministerial exclui da quantia de R$ 120.541,47 a importância de R$ 21.699,48 a esse título e opina no seguinte sentido. Um, pelo julgamento da presente tomada de contas como irregular com base no artigo 51, inciso 3, alínea C da lei complementar 38,93 pela condenação do senhor José Brasil Barbosa da Silva devolver aos cofres públicos municipais devidamente atualizados até a data do efetivo pagamento na forma do artigo 54 da lei orgânica a importância de R$ 98.841,99 correspondente ao pagamento irregular de verbas de caráter pessoal aos secretários municipais e pela condenação do gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação que foi efetivamente imposta conforme a autorização incerta no artigo 88 da lei orgânica deste tribunal. Este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Agradeço ao Ministério Público com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Se não vejo como seja diferente assim sendo eu adoto incorporo e transcrevo o parecer ministerial e arbitro a multa em 10% do valor a ser devolvido ou seja R$ 9.884,19 os centavos da excelência após a formalidade de estilo pelo arquivamento. Eu voto. Em votação o conselheiro Antônio Cristolon bom no mesmo sentido do nobre conselheiro só que tem ainda uma multa de R$ 3.500 Não, ele já deu é só a multa acessória Ele está aplicando a multa acessória Conselheiro Ronald Acompanhe o voto Conselheira do Sena Benício Com o relator senhor presidente tornando líquida a sentença a devolução de R$ 98.841,99 mais os 10% como bem relatou já o conselheiro que perfaz a importância de R$ 104.726 a ser recolhida já no prazo estabelecido pelo relator Isso Conselheira Maria de Jesus Acompanhe o relator Sena Benício Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator Passamos ao processo 18.731 Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristolon Corrêa de Messias Obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras e senhores conselheiros Cuido os autos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Porto Acre referente ao exercício de 2013 e responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela Prefeito Municipal à época A documentação foi protocolada nesse tribunal pelo responsável e pela gestão em 31 de março de 2014 mediante expediente Folha 02 dentro do prazo estabelecido de construção estadual A documentação que integra a prestação de contas foi analisada pela DAFO que emitiu ao final do relatório técnico de folhas 212 a 232 com as documentações complementares de folhas 233 a 251 As falhas e irregularidades apuradas da prestação de contas foram relacionadas pela inspetoria as folhas 229 e 230 do item 13 conclusões Diante das inconformidades apuradas pela análise técnica procedeu-se a citação do prefeito municipal e do contador às folhas 254 255 259 260 sendo que apenas o primeiro apresentou defesa conforme a documentação de folhas 274 a 310 e 317 a 324 a DAFO analisou a defesa juntada aos autos e emitiu o relatório técnico complementar de folha dos 327 a 333 com a documentação anexa de folha 338 a 340 concluindo que as justificativas dos documentos oferecidos sanaram algumas impropriedades aqui descritas no relatório no relatório da DAFO por outro lado ao examinar os demais tópicos a DAFO apontou permanências de várias irregularidades também descritas no relatório da DAFO nos itens 7.1 7.2 e 7.3 e 7.4 diante das inconformidades apuradas a DAFO sugere a emissão de parecer breve contrária à aprovação o Ministério Público junto a esta Corte de Contas manifestou sua folha 270 271 345 346 em pronunciamento da lágrima da Solentice para o senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestivas do governo de Porto Acre referente a 2013 sobre a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela prefeito dotada de contabilização dos repassos feitos ao poder legislativo do município mas evidenciando conforme a análise as seguintes irregularidades não encaminhamento em sua totalidade das peças obrigatórias falta de limitação de empenhos e movimentação financeira infringência aos artigos 85 a 105 da lei 4.320 barra 64 não confirmação do saldo financeiro de 3 milhões 531 985 reais e 49 centavos impossibilidade de apuração dos limites constitucionais do Fundeb e com a manutenção e desenvolvimento do ensino não envio do parecer do conselho do Fundeb extrapolação do limite máximo permitido para os gastos com o pessoal do município que registrou dispêndios da ordem de 86,94% da receita corrente líquida extrapolação do limite máximo permitido dos gastos com o pessoal do poder executivo que registrou 82,78% da mesma base de cálculo não comprovação dos valores efetivamente pagos aos agentes políticos secretários municipais pagamento de multas decorrentes de infrações diversas no montante de R$ 2.060,33 contratações e aquisições sem procedimento licitatório na ordem de 282.401,07 e contratações de pessoal para a área finalística da unidade sem concurso público foram citados para dizer sobre apurado o responsável e o senhor Matheus William Lima de Queiroz contador mas não houve resposta após a manifestação deste parquê folhas 270 e 271 o dirigente protocolizou expediente cuja avaliação considerou afastada a exigência de déficit orçamentário e o descumprimento do mínimo de gastos com o Fundeb com a manutenção e desenvolvimento do ensino isto posto endoscemos a sugestão de emissão de parecer prévio recomendando a desaprovação das contas a teor por analogia do disposto nas letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 93 e de julgamento dos aspectos de gestão nela contidos mediante as medidas cogitadas pela instrução de ressarcimento e com sectários legais tomada de conta especial para apuração dos dados faltantes e multas com base no capítulo do artigo 54 combinado com artigos 88 e 89 incisos 2 e 3 todos da citada lei orgânica da corte propomos ainda o envio da parte do apurado sobre o descumprimento da lei 8666 barra 93 ao crivo do doutor ministério público estadual este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira agradeço ao ministério público com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente já bem exposto pelo doutor ministério público também em relação aos desatentos da prestação do gestor da prestação de contas eu vou direto ao voto em face do exposto voto pela emissão de parecer prévio com fundamento no artigo 51 inciso 3 da linha A B e C da lei que eu prometei estadual 38 considerando irregular a prestação de contas da prefeitura municipal de Porto Acre exercício orçamentário e financeiro de 2013 responsável do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela prefeito municipal à época e face das falhas e irregularidades descritas neste voto já também já bem exposto pelo doutor ministério público que está descrito também anteriormente aqui no meu voto em destaque em destaque pela condenação e de acordo determinando a condenação do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela a devolver aos cofres de tesouro municipal Porto Acre no prazo de 30 dias devidamente corrigido a crescer de juros legais no termo do artigo 54 capítulo da lei cumprimentada 38 de 1993 a contida de 2 milhões e 60 mil e 33 reais centavos relativo ao pagamento indevido de multas de trânsito 2 mil 2 milhões 2 mil 60 reais e 33 centavos aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela com fundamento no artigo 88 no valor de 10% da importância da condenação acima imposta assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do tesouro do município de Porto Acre aplicação de multa ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela com fundamento também no 89 de 7 mil 140 em face das irregularidades apontadas pelas análises técnicas elevadas neste voto aplicação de multa ao senhor Matheus William Lima de Queiroz contador responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis no valor de mil setecentos e oitenta e cinco reais considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em face das inconsistências contábeis apontadas na prestação de contas a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acro no prazo de 30 dias de tudo dando ciência ex-tribunal abertura e tomada de conta especial no termo do artigo 44 da lei complementar estadual 38 para apurar a legalidade dos valores pagos a título de subsídios ao secretário municipal de portuaca no exercício de 2013 pela notificação do atual prefeito municipal de portuaca para tomar ciência desta decisão e do apurado pelas análises técnicas a devendo a reconduzir imediatamente os valores das despesas de pessoal nos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a estapolação promover ajustes contábeis necessários demonstração da contabilidade da prefeira municipal e real de saldo financeiro comunicação ao ministério para o estado para a doação das providências entender pertinente em fase das dispensas indevida de procedimento licitatório para aquisição de material de serviço após formular de destino pelo encaminhamento de cópia dos alta câmara municipal de portuacre que é o cumprimento dos artigos 23 da construção estadual é o voto em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira do sistema ministro conselheira Maria de Jesus acompanho nobre relator decisão decidiu a unanimidade dos termos do voto do nobre conselheiro relator eu queria marcar registrar a presença do meu amigo do nosso grande cidadão de Brasileia Epaminondas Rodrigues de Souza que aqui está presente hoje participando aqui do nosso plenário ou melhor do nosso auditório que seja bem-vindo Epaminondas volte mais vezes você é uma pessoa muito querida em todo o nosso estado então passamos agora ao processo 22.277 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se da apuração de responsabilidade da realização do concurso público pela Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia apesar de seus gastos com o pessoal estarem acima do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal conforme informada na comunicação interna 345 de 2016 a folha 03 e 04 a diretoria e auditoria financeira e orçamentária deste tribunal DAFO dando conta que a publicação do edital 001 de 2016 que dispõe sobre a realização de concurso público para a contratação de professores e nutricionistas para o quadro de pessoal daquele poder conforme publicações contidas nos diários oficiais do Estado nº 11 766 e nº 11 821 a segunda IGCE emitiu um relatório com o plenamento técnico de folha 37 a 40 com a documentação complementar de folha 41 a 54 apurando que a despesa com o pessoal do executivo municipal se encontrava no primeiro quadrimestre de 2016 em 64,04% da receita corrente líquida o gestor foi citado as folhas 26 e 28 e não ofereceu nenhuma resposta a este tribunal conforme certidão de folha 29 da Secretaria das Sessões em 30 de novembro de 2016 após ouvido do Ministério Público folhas 59 e 60 emitimos decisão cautelar de folhas 63 e 64 determinando o sustamento de todos os atos inerentes referentes à efetivação do concurso público nº 001 de 2016 da Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia bem como de outros que houvessem em andamento até a comprovação junto a esta Corte de conta da viabilidade orçamentária financeira do aumento da despesa com o pessoal daquele poder dentro dos ministros definidos na lei de responsabilidade fiscal tendo em vista que a realização do certame implicaria em aumento indevido da despesa com o pessoal e consequentemente o descumprimento das vedações previstas no artigo 22 do parágrafo único do inciso 2, 3 e 4 da lei cumprimentar federal 101 de 2000 além disso determinou-se a notificação do senhor André Luiz Pereira 100 e então prefeito municipal de Epitácio Holândia para cumprir-se a decisão sobre pena de multa diária de 500 reais nos termos do artigo 89 de ciso 14 da lei cumprida estadual 38 e para que apresentasse esclarecimento no prazo de 5 dias quanto a realização do concurso público estando com o percentual de gastos com o percentual acima do limite legal com efeito o gestor apresentou tempestivamente através de advogado regulamente constituído o relatório de reconsideração de folha 67 a 69 com documentação anexa de folha 71 a 98 alegando em síntese que o certame não provocou prejuízo ao erário municipal e que as nomeações ocorreram por determinação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho visando regularizar a situação dos servidores provisórios assim sendo solicitou o recebimento e o processamento da medida recursal para que após julgamento fosse a mesma provida de todos os seus termos reformando-se a decisão cautelar a fim de afastar as irregularidades apontadas e consequentemente anular a multa sanção aplicada as razões e recursos foram analisadas pela segunda GSE que emitiu relatório de folha 102 a 105 submetido o pleno da corte a cautelar foi ratificada na sessão ordinária 1271 de 9 de fevereiro de 2017 sendo rejeitados os fundamentos expostos do recurso de reconsideração interposto pelo prefeito municipal em face da ausência de fato novo capaz de modificar os fundamentos da decisão conforme decisão contida no acordo número 10.168 de 2017 as folhas 117 e 118 da qual o gestor e o seu sucessor foram devidamente notificadas as folhas 120 e 123 dando cumprimento ao item 2.4 do referido do areste vadafo solicitou ao prefeito municipal de apitação lândia senhor joão sebastião flores da silva folha 138 os documentos necessários para a comprovação do cumprimento da decisão da corte sendo encaminhada por meio de expediente na folha 133 cópia da portaria 79 217 na folha 134 que dispõe sobre o sobrestamento do concurso público número 001 2016 e a declaração de folha 135 na qual informa que não foi encontrada a documentação etinente a estimativa do impacto forçamentário fornecer no exercício e a manifestação do ordenador de despesa de que o aumento tinha adequado o orçamento financeiro com a lei orçamentária anual e a compatibilidade com o plano puro e anual com a lei de diretrizes orçamentárias no relatório técnico da segunda IGCE foi emitido as folhas 136 a 140 apontando as seguintes conclusões no período de maio de 2015 2016 a Prefeitura Municipal de Epitácio Lina gestou seu André Luiz Pereira assim encontrava-se com gasto com pessoal no patamar de 64,04 por cento ou seja 10,04 acima do limite máximo permitido na lei de responsabilidade fiscal ressaltando ainda que o percentual poderia ser superior tendo em vista que a Prefeitura Municipal não havia informado as despesas com pessoal realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde o que não havia sido efetuado a reclassificação dos prestadores de serviços serviços de terceiros caracterizados como substituição de mão de obra 10,12 portanto no período de maio de 2015 a abril de 2016 todo ato que provocasse o aumento da despesa com pessoal seria nulo de pleno direito lei complementar federal número 101 de 2000 artigo 15 e 21 na realização do edital do concurso público 001 de 2016 não foram apresentados os documentos exigidos no artigo 16 da lei complementar federal a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes e a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano por anual com a lei de diretrizes orçamentárias o atual prefeito municipal de Epitácio Olhando senhor João Sebastião Flores da Silva cumpriu as determinações desta corte de conta sobre estar sobre estar o concurso sobrestando o concurso público assim sendo a equipe técnica sugere a anulação de todos os atos praticados na efetivação do concurso tendo em vista que não foram preenchidos requisitos legais autorizados de sua realização propunha ainda a manutenção da multa ao ex-prefeito municipal pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal o senhor ministério público junto a essa corte de contas se remitiu para esse as folhas 145 148 da Lava CNT para o senhor procurador Jônios Edmelo Neto é um relatório senhor presidente com a palavra do ministério de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente este é um processo que exige dessa corte de contas uma posição contundente até mesmo porque as situações dessa natureza tem se multiplicado nos municípios do nosso estado o gasto excessivo dos órgãos públicos com despesa com pessoal desde a edição da lei de responsabilidade fiscal o Brasil tentou limitar esses gastos para que os órgãos públicos pudessem atender as demandas sociais antes da existência dessa lei município de Rio Branco por exemplo chegou a ter despesa de pessoal de 92% de tudo que arrecadava então não há necessidade de ter órgão público para poder atender demanda social nenhuma se tudo que ele faz é gastar com folha de pagamento essa responsabilidade fiscal entre aspas surgida com a lei ela agora está perdendo perdendo força perdendo as redes perdendo os limites desse controle porque não são poucos os processos que temos analisado em que há extrapolação desse limite nesse caso o município de Epitácio Holândia em 2016 estava com gastos com o pessoal da ordem de 64,04% o limite máximo é 54 se atingir 95% desse limite já não pode mais fazer um monte de coisa inclusive pagar hora extra e ele no exercício anterior já tinha sido advertido por essa corte para tomar providência já tinha sido multado em 14.280 reais e sem dar a menor bola no exercício seguinte com esse limite estourado em mais de 10% ele ainda abriu concurso público diante dessa situação nós pedimos ao conselheiro relator preliminarmente que se pedisse uma medida cautelar que o concurso estava em andamento mandando sustar todo e qualquer ato decorrente desse concurso e a medida foi aceita por decisão monocrática depois ratificada pelo pleno dessa corte de contas pelo acordo 10.168 do dia 16 de fevereiro de 2017 na ocasião o gestor encaminhou uma irresignação que foi acatada como agravo e o plenário rejeitou esses argumentos após esse fato houve a mudança de gestão e o atual gestor do município acatou a cautelar emanada por esse tribunal e em razão disso o pronunciamento ministerial conclui nos seguintes termos pela aplicação de multa ao gestor senhor André Luiz Pereira 100 prefeito municipal de Optácio Holanda no exercício 2016 por atos praticados com grave infringência na norma legal nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal em virtude do descumprimento do disposto no artigo 22 parágrafo único e inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal considerando-se que conforme consta nos autos teriam sido realizadas contratações no âmbito do referido concurso público folha 98 pela nulidade de quaisquer atos praticados pela prefeitura municipal de Optácio Holanda no âmbito do concurso público objeto do edital 1 barra 2016 nos termos do inciso 1 do artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal inclusive de atos de contratação de pessoal que tenham sido efetivados efetivamente realizados em decorrência do referido concurso público pela notificação do atual prefeito do município de Optácio Holândia para que em prazo a ser-lhe assinado adote as providências a seguir elencadas de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade 1 cumpra a decisão constante do item a deste parecer desconstituindo os atos considerados nulos 2 promova a recondução da despesa com pessoal os limites legais por meio da adoção das providências determinadas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal e 169 parágrafo 3 da constituição federal 3 abstênham-se da prática de atos que importem aumento da despesa do pessoal enquanto persistirem as irregularidades aqui apuradas e por fim pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar este é o parecer senhor presidente senhores e senhoras conselheiros agradeço ao Ministério Público com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente esse processo já bem exposto até pelo doutor Ministério Público em relação a essa cautelar do prefeito anterior senhor André Luiz Pereira Sem os atos que ele não que o prefeito anterior não observou o atual prefeito ao assumir ele cumpriu a nossa decisão assustou o concurso não chamou ninguém e eu vou direto ao voto está aqui exposto no meu relatório antes do voto o acórdão que esse tribunal determinou até o prefeito atual que tomasse as medidas e foi tomada como bem exposto pelo Ministério Público o atual prefeito deputado Solano determinou o sobrestamento do concurso público com a edição da portaria número 79 2017 na folha 134 cumprindo as determinações da corte então isto posto voto pela manutenção da multa já o senhor André Luiz Pereira Sem que já foi dada a multa lá atrás então não vou aplicar outra porque essa multa já foi aplicada já no ato do da determinação dessa corte da cautelar em razão do não cumprimento da cautelar no período de 2 de 12 de 2016 no dia seguinte da sua notificação a 31 de 12 de 2016 último dia em que esteve em frente da gestão conforme os termos estabelecidos no item 2.3 do acordo número 10.168 de 2017 plenário desta corte quando as folhas 117 e 118 referente ao recurso de reconsideração acostado a estes autos pela notificação do notificação do senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito municipal de habitacionamento atual para tomar ciência desta decisão e continuar adotando as providências necessárias a recondução da despesa com o pessoal aos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal a se obter de abrir concurso público até a comprovação junto a esta corte de contas da viabilidade orçamentária e financeiras do aumento da despesa com o pessoal do executivo municipal sob pena de responsabilidade pelo encaminhamento a DARPA para acompanhar a aberturação da redução da despesa com o pessoal do executivo municipal de Epitácio Holandia pelo encaminhamento desta decisão para conhecimento a presidência do Tribunal de Justiça do Ministério Público Estadual e a Câmara Municipal de Epitácio Holandia após pelo arquivamento da vossa em votação conselheiro José Augusto senhor presidente senhor presidente uma questão de ordem pois não pois não o ministério pediu uma aplicação de multa porque nesse caso na cautelar que foi deferida pelo relator teve uma multa mas esse processo isso esse processo aí ele apura agora a responsabilidade de descumprimento do percentual quando realizou o concurso então é outra multa que vocês estão pedindo não é isso? é outra multa não é? é outra multa inclusive porque as folhas 90 é 68 só um minutinho é 5 que agora o processo vai apurar o descumprimento do percentual de gastos com o pessoal quando fez então como descumpriu é outra multa não é isso que o MP está pedindo? a multa aplicada foi aquela a multa diária pelo não cumprimento e essa é de descumprimento e essa é outra multa realmente deixa só o doutor João verificar lá no parecer deles porque eles estão pedindo outra multa que ela ela não é igual a multa da cautelar a da cautelar é a multa diária se ela tem a multa diária se ela descobriu dessa coisa só não parecer eu faço referência a folha 98 aqui nós temos 20 elencados 21 pessoas contratadas pelo prefeito em descumprimento não pelo atual mas pelo a multa que nós propomos é do a do 89 e 2 por descumprimento ao artigo 22 parágrafo único inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal considerando que o prefeito contratou 21 pessoas daquele é e aqui está elencado o nome de todas essas 21 pessoas nesse artigo 21 essa esse foi a multa fundamento da multa pedida pelo ministério público perfeito o artigo 22 diz que estando acima de 95 ou ultrapassando ele não pode fazer a multa que ele não cumpriu a decisão de 14 570 né 14 280 é nesse nesse caso ele contratou essas 21 pessoas é isso nesse mesmo sentido tem que ter essa multa já que essa curta já tem decidido em processos semelhantes essa multa de 14 mil declarando nula essas contratações e aplicando a multa é nesse sentido senhor presidente meu voto mais a multa pedido pelo ministério público que a gente esse tribunal já decidiu em processos anteriores nesse mesmo teor com a multa de 14 mil 280 é o voto e todo o resto eu queria uma questão de ordem pois não se colocar continuar a votação eu ouvi atentamente o voto do novo conselheiro relator e ele pede a origem determina a origem que se abstenha de realizar concurso público enquanto a despesa de pessoal não voltar ao limite legal o artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal além da realização de concurso ele veda também outras condutas eu consulto vossa excelência eu queria colocar no plenário só para registrar que não seria só a conduta de não realizar concurso público mas conceder vantagem aumento reajuste pagar horas extras criar cargo alteração da estrutura então são cinco incisos que elencam uma série de condutas todas elas vedadas se o limite estiver extrapolado ou se estiver acima de 95% só para deixar registrado para que a corte decida então aí seria recomendar a realização de qualquer ato de pessoal que venha a observar o artigo 22 com certeza soma bem o relator continuamos a votação conselho de apetar solange agora está sob a minha relatoria nós tivemos inclusive três reuniões já com o ministério do trabalho e a prefeitura ela tem avançado no sentido de não só identificar todas as irregularidades como determinar inúmeras ações e eles estão bastante avançados nesse trabalho então ele tem cumprido essas determinações e é um fato que nos anima a perseverar nas cautelares nas determinações orientando o gestor que ele não pode ultrapassar esses limites e que ele deve buscar dentro da sua política de gestão baixar esses valores e trabalhar com o planejamento com a reestruturação administrativa para alcançar esse objetivo final que é o equilíbrio com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do relator decisão decidiu-se a unanimidade os termos do voto nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 24.257 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Isabel Rodrigues Barbosa e presidente da câmara municipal e ao temir de Pinho Ney contador à época em face da decisão contida no acordo 10.190 de 2017 plenado exalado nos autos para o processo 20.029 prestação de contas da câmara municipal de Porto Acre exercício 2014 aqui no final o nobre procurador vai fazer também o seu relato a área técnica chegou à conclusão de ter uma emissão de um novo acordo considerando regular a prestação de contas da câmara municipal assim como o próprio ministério público é o nosso relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de recurso de reconsideração em face da decisão objeto do acordo 10.190 do plenário deste tribunal que tratou da prestação de contas da câmara municipal de Porto Acre exercício de 2014 naquela ocasião as contas foram julgadas irregulares em razão de excesso de despesa das transferências para o legislativo inconsistência no balanço financeiro da ordem de 633.764 reais e 52 centavos descumprimento das normas com relação ao portal de transparência não observância da lei 4.320 com relação às variações patrimoniais no balanço patrimonial divergências e saldo deficitário de contas inexatidão com relação a extratos bancários em razão disso a corte decidiu também aplicar multa aos gestores Abílio Rodrigues e Altemir de Pinho presidente da Câmara e contador e determinou o prazo de 30 dias para cumprimentos de tudo dando ciência ao tribunal por ocasião desse recurso o gestor logrou comprovar a regularidade e a exatidão de todas as irregularidades agora noticiadas e isso foi confirmado pela área técnica desse tribunal isto posto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe provimento no sentido de considerar regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acres em 2014 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhoras senhores com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente é o mesmo entendimento é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto teve sentido a senhora se acompanha conselheiro Antão Cristóvão com o relator conselheira do Siné Benício com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 23.332 continua como relator conselheiro Ronald Polanco por quem conceda a palavra tratam os autos do procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para verificação da existência de atos nulos descumprimento de medidas disciplinadoras na LRF da prefeitura municipal de senador Guilmar a segunda IGCE detectou que embora o ente à época estivesse com as despesas de pessoas acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal realizou concursos convocou candidato bem como realizou nomeações em cargos comissionados citado gestor mesmo não apresentou defesa o ministério público emitiu parecer folha 39 a 43 é o relatório a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente mais um processo da natureza desses que analisamos ainda há pouco desta feita com relação à prefeitura do município de senador Guilmar mesmo a despesa de pessoal estando no patamar de 63,63% o gestor praticou atos de realização de concurso nomeação criação de 38 cargos incomissionados criação de cargo efetivo aumento de remuneração alteração da estrutura de carreira pagamento de horas extras ou seja praticamente ele ticou todas as condutas vedadas pela lei de responsabilidade fiscal então antes o exposto parecer ministerial é no seguinte sentido um reconhecer a nulidade dos atos decorrentes da lei municipal 111 barra 2016 e da lei municipal 112 barra 2016 que aumentaram de forma irregular a despesa com pessoal nos termos do artigo 21 inciso 1 da lei complementar federal 101 barra 2000 2 aplicar multa ao senhor James Pereira da Silva ex-prefeito senador Guilmar nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da lei nº 10 mil 28 barra 2000 em virtude das graves infringências das normas constitucionais ilegais noticiadas nestes autos 3 notificar ao atual prefeito de senador Guilmar para que em prazo a ser assinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite da despesa total com pessoal conforme artigo 20 inciso 3 alínea b da lei complementar federal 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade 2 se abstenha de promover atos que aumentem a despesa de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permitido em lei e por último encaminhar o resultado desta apuração ou seja da apuração destes autos ao ministério público estadual para as providências que entender necessárias este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra o nobre conselheiro relator para profilizar seu voto o nobre procurador já repetiu relatou que as principais falhas então vou diretamente ao voto reconhecer a nulidade dos atos decorrentes da lei municipal 111 barra 2016 e da lei municipal também 112 barra 2016 que aumentaram de forma irregular a despesa com o pessoal de acordo com o previsto no inciso 1 do artigo 21 da lei complementar federal 101 barra 2000 pela aplicação de multa ao senhor James Pereira da Silva gestou a época dos fatos com fundamento inciso 2 artigo 89 da lei complementar 38 barra 93 no valor aqui eu sempre aplico uma multa baixa mas o nobre gestou aqui extrapolou em todos os sentidos então vou para a multa máxima 14.280 reais pela notificação do atual prefeito do município de senador Guilmar para que no prazo de 60 dias promova as medidas corretivas que o caso requer conforme previsto na linha B inciso 3 artigo 20 da referida lei federal se abstém também de promover atos que aumentam as despesas de pessoal enquanto perdurar o limite acima do permissível legal após a formalidade de estilo pelo arquivamento usado é o voto senhor em votação conselheiro José Augusto questão de ordem senhor presidente só falar com o relator que esse tipo de processo a gente tem encaminhado ao presidente da câmara ao 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 ministério público ao tribunal de justiça e o atual e o ex-prefeito encaminhamos eu acompanho muito embora não sei se é eficiente os nossos processos têm ido para o ministério público eles têm encaminhado para a delegacia de polícia investigar os processos estão abulumados lá mas podemos encaminhar não tem dado resultado nenhum agora para o judiciário e para a câmara eu acho interessante você está criando um serviço a mais na área pública que sem muito resultado mas eu acompanho não vai acrescentar nada conselheiro José Augusto relatou senhor conselheiro seu unanimidade nos votos nos termos do voto nobre conselheiro relatou esta é a decisão passamos ao processo 21.877 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco quem cede a palavra senhor presidente é a prestação de conta do serviço de água e esgoto de Rio Branco referente ao exercício orçamentário financeiro 2015 de responsabilidade da senhora Verusca Lima Bezerra presidente da autarquia à época o nosso corpo técnico emitiu relatórios de análise as folhas 20 a 35 é um preliminar e o conclusivo as folhas 175 a 179 e 316 a 322 são os relatórios os detalhes o nobre procurador sempre cita mas no final a área técnica opina pelo julgamento como regular com ressalva das contas em razão dos motivos citados já relacionados anteriormente o ministério público junto à corte faz o seu parecer a folha as folhas 327 e 328 é o nosso relatório com a palavra do ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Verusca Lima Bezerra diretora presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 28 de março de 2016 após a fase do contraditório a DAFO emitiu o segundo relatório conclusivo de análise técnica de folha 316 e 332 ratificando como falha formal a não atuação tempestiva e concomitante do controle interno no decorrer do exercício de 2015 sugerindo a regularidade com ressalva das contas de gestão do SAERB com foco no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 adicionalmente recomendou a atual gestão que procedesse a capacitação dos servidores designados ao exercício do controle interno em conformidade às suas atribuições legais da mesma forma que informasse a esta corte de contas os resultados dos ajustes de correções contábeis relativos às baixas de bens inservíveis e reavaliação do imobilizado com vistas à correta evidenciação do patrimônio líquido da origem no exercício subsequente por fim que fossem apresentados também nas próximas prestações de contas os resultados do plano de ação de cobrança de débitos elaborado pelo SAERB e o projeto de lei que disciplina as respectivas cobranças junto a terceiros devidamente contabilizados nos demonstrativos pertinentes o processo chegou a este MPC em 2 de fevereiro de 2018 antes exposto opinamos pelo julgamento da presente prestação de contas como regular com ressalvas com base no artigo 36 inciso 1 56 inciso 2 ambos da lei complementar estadual 38 barra 93 valendo como ressalva a determinação para que origem observe nas próximas edições da matéria as normas atinentes a correta implantação do seu controle interno e aquelas relativas a contabilização de todos os fatos contábeis dos quais decorreram mutações no patrimônio da entidade com vistas a correta evidenciação de seus resultados ao final do exercício sob pena de responsabilidade em caso de desobediência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto presidente é o mesmo entendimento é regular com ressalva inclusive esse órgão hoje está o saer está com toda a sua estrutura retornou de novo ao estado a sua gestão e a gestão da distribuição de água e do branco agora é realizada pelo governo estadual então é o nosso entendimento é o mesmo e logo após pelo arquivamento usado é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira Dulce Né Benício com relator conselheira Maria Jesus com relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 22.145 tem como relator a nobre conselheira Dulce Né Benício de Araújo a quem conceda a palavra senhor presidente eu retiro esse processo de pauta é tirado de pauta passamos ao processo 24.045 continua como relator a nobre conselheira Dulce Né Benício de Araújo obrigada excelência senhor procurador chefe em exercício doutor João Isidro senhora conselheira senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão deduzido pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela contra o acordão número 771 de 2016 da primeira câmara desta corte cuja relatoria coube a ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro prolatado nos autos número 22.306 que se referiu a apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo das remessas das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da prefeitura municipal de Porto Acre referentes ao segundo bimestre de 2016 em descumprimento à resolução TCA número 87 de 2013 contra esta decisão o gestor recorreu o gestor sustenta que o acordo não apresenta os parâmetros utilizados na dosimetria da multa aplicada motivo pelo qual conclui que a falta de motivação torna nula a decisão administrativa a rigor do artigo 93 deciso 10 da Constituição da República assim pugna pela revisão do julgado para afastar a multa de 7.140 aplicada pela primeira câmara ou subsidiariamente reduzi-la ao seu patamar mínimo distribuídos em 5 de nove de 2017 os autos foram encaminhados a DAF para instrução em cumprimento ao despacho de folha 7 a segunda inspetoria após análise manifestou-se pela exclusão da multa imposta ao gestor tendo em vista que esta casa em reunião administrativa realizada em 31 do 10 de 2017 alinhou o entendimento de que a multa prevista na resolução TCA que é o número 87 de 2013 somente será aplicada a partir das remessas do terceiro bimestre de 2016 o Ministério Público de Contas por meio do solicito procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se as folhas 16 a 17 ao relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros vou falar o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão protocolado pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela ex-prefeito municipal de Porto Acre em face da decisão objeto do acordo do TSEAC número 771 barra 2016 primeira câmara que o condenou ao pagamento de multa no valor de 7.140 reais pelo não envio a esta corte de contas por meio informatizado das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da origem relativas ao segundo bimestre de 2016 o gestor fundamenta seu pedido na ausência de parâmetro para a aplicação da multa pois não existia no ordenamento jurídico do Tribunal de Contas a forma como se dá a gradação do valor até o máximo de 2.000 UPR a DARFA ao analisar o pedido considerou a recente decisão dessa corte de contas exposta na ata da reunião publicada no Diário Eleitoral de Contas 794 de 2 de fevereiro de 2018 a qual deliberou que abre aspas nos processos referentes à resolução TCE ACRE 87 parra 2013 a multa será aplicada somente quando se tratar de remessa a partir do terceiro bimestre de 2016 fecha aspas o processo foi remitido ao Ministério Público de Contas no dia 5 de março de 2018 o pedido de revisão é a ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios números clausos desto antes daqueles exigidos para o recurso de reconsideração verifica-se em caso que as razões de impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei orgânica deste tribunal utilizando o pedido de revisão como substituto do recurso de reconsideração por ter perdido o prazo para a interposição deste contudo a presente matéria não se amolda a decisão citada pela área técnica eis que trata do segundo bimestre de 2016 ante o exposto este MPC opina pelo não conhecimento do pedido de revisão por não atender aos pressupostos de admissibilidade e pela exclusão ex ofício da multa ante a prerrogativa de autotutela da administração pública faça a decisão publicada no diário eletrônico de conta 794 de 2 de fevereiro de 2018 faça uma retificação com relação a leitura do parágrafo anterior é contudo a presente matéria ser a mal da decisão citada este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cundia Mendoza agradecendo o ministério público com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente eu queria destacar aqui nesse voto que os argumentos do gestor acerca da sanção que foi fixada no acordo atender os critérios de proporcionalidade e razoabilidade todos os casos em que os gestores descobriram nós aplicamos então aquilo que foi aplicado na relatoria do conselheiro Antônio Malheiro estava corretíssimo então não há não houve nada e verdadeiramente o gestor ele só vai conseguir realmente mudar a realidade que foi imposta a ele em razão da reunião administrativa desta corte que aconteceu em 31 de 10 de 2017 em que as duas câmaras alinharam o entendimento de que a multa prevista na resolução do TCA que é o número 87 de 2013 somente será aplicada a partir das remessas do terceiro bimestre de 2016 assim onde o exposto conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Antônio Carlos Ferreira Portela e no mérito do provimento ao requerimento excluindo a multa de 7.140 reais aplicada no acordo número 771 de 2017 de 14 de setembro de 2016 da primeira câmara desta corte após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora conselheiro Ronald Polanco acompanha a relatora conselheira Maria Jesus com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora esgotado a pauta e não havendo expediente e não havendo expediente passo a palavra ao nobre ministério chefe do ministério por um rumo especial para suas considerações obrigado senhor presidente além de agradecer pela oportunidade de participar deste colegiado representando o procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça que está em viagem a trabalho eu gostaria de trazer a preocupação da corte o seguinte com relação a esses processos de extrapolação do limite de despesa de pessoal louvo a comunicação que está sendo feita ao tribunal de justiça ministério público e câmara para que também assumam as suas responsabilidades com relação ao controle deste fato quero registrar o conhecimento de todos também que alguns gestores estão utilizando das competências independentes dessas esferas para poder manipular o descumprimento dessa disposição legal o controle com a despesa de pessoal a própria lei que limita esse gasto ela estabelece exceções no caso de falecimento de servidor da segurança ou da educação por exemplo mesmo estando extrapolado o limite há necessidade de substituição esse é um exemplo em caso de saúde por exemplo a existência de surtos epidêmicos também justifica a contratação de pessoal ocorre o seguinte o gestor valendo-se dessas exceções ele abre essas essas para essas contratações só que ele não cumpre o dever de casa limitando a despesa de pessoal onde ela é onde ela não é tão necessária assim o que eu quero dizer é o seguinte em qualquer situação para atender qualquer exceção é a obrigação do gestor manter o limite da despesa de pessoal se ele precisa em um lugar é porque não precisa tanto em outro então ele tem que fazer essa redução em outro lugar menos importante e a constituição dá as regras para essa recondução cargos em comissão pessoal não estabilizado e assim por diante e até o pessoal estabilizado se isso não for suficiente em razão desses considerandos a minha sugestão é a seguinte é que este tribunal faça o levantamento para saber a qualidade da despesa de pessoal de cada um dos seus judicionados para que nós nos municiemos de informações para poder julgar com o maior critério de justiça quando chegarem essas exceções nós podemos dizer olha isso aqui sim é necessário mas aqui já não é aqui você deveria ter tomado as providências e não tomou então fixar prazo para que tome as providências onde realmente ele deveria atuar e não atua eu tenho conhecimento de algumas gestões já foram feitas mas há uma certa resistência dos gestores em prestar esse tipo de informação então se o tribunal for fazer visitas em loco nas unidades jurisdicionadas que esse seja um item para colocar na avaliação e também se não houver recurso suficiente para isso que se oficia essas entidades a esse jurisdicionado que preste esse tipo de informação sob pena da multa por desobediência a determinação do relator deste tribunal são essas as considerações eu agradeço mais uma vez obrigado pedindo a palavra que o presidente em razão não é ainda minha vez mas como estamos ainda discutindo o tema é bem interessante porque esse pedido foi feito a prefeitura de Apitácio Holândia que vai ser uma experiência piloto aqui para o tribunal eles vão fazer toda essa identificação como se estivesse cuidando de uma residência se você tem uma cozinha você vai precisar de uma cozinheira de duas então nós pedimos nas reuniões que tivemos com a Procuradoria do Trabalho em razão disso porque se pede inúmeros servidores para uma determinada atuação quando você vê que em outro departamento em outra secretaria que não demandaria tanto de servidores você tem um número exorbitante então pedimos esse levantamento pedimos que fosse feita uma reestruturação e um desenho ao tribunal da necessidade em cada setor da prefeitura do número de servidores existentes e aí sim em verificando a quantidade mais que suficiente em cada um dos setores que se fizesse então a adequação para que fosse suprida nos locais em que se necessita e retirado daqueles em que tem excesso para fazer o equilíbrio da gestão então é um trabalho bem interessante a prefeitura vai apresentar o tribunal e ela vai servir como um piloto para as outras gestões se me permite conselheira há casos extremos em que pessoas nomeadas por critério eminentemente político e não por interesse público sequer sabe onde deve se apresentar para trabalhar e continua ganhando às vezes quantias bem elevadas a palavra está no pleno senhor José Augusto agradeço a excelência e quero desejar somente um bom fim de semana a todos senhor presidente também concordo plenamente com o procurador João Isidro com a conselheira Dulce interessante isso que ele solicitou que seja também conduzido nesses termos agradecer a todos também e desejar uma semana santa de muita paz de muita saúde de muita reza para todos nós já que quinta-feira provavelmente esse pleno não se reunirá você na quinta-feira santa então eu desejo a todos uma boa semana santa que todo mundo coma um bom mucunzá é bom conselheiro Ronald Polanco senhor presidente da mesma forma aqui como o senhor fez eu quero registrar aqui a nossa a nossa alegria de receber aqui o nosso amigo Epaminondas lá de Brasilei tive com ele na sexta-feira no velório do nosso amigo Rocha em Brasilei que faleceu num ataque fulminante seja bem-vindo Epaminondas que me conhece desde muito pequeno nas beiras dos rios é com relação que o nobre procurador tem relatado tem saído muita matéria sobre isso inclusive eu estou aqui com várias uma é do valor econômico do dia 16 de 3 saúde na encruzilhada então faz uma análise da saúde no país não só pública mas privada mas privada os planos de saúde não estão conseguindo suprir a discussão é a provável o provável retorno da CPMF mas não há gestão eficiente que resolva a situação no clima que está evoluindo você tem várias situações em que os servidores públicos efetivos já estão diminuindo e os da ativa aumentando sem um fundo previdenciário para cobrir isso então a tendência é os inativos ficarem bem inferior aos e aí não consegue suprir os que estão na inatividade então tem vários várias situações que tem saído reconstruir a confiança política trata disso discussões sobre os riscos eleitorais que não se discute com profundidade o patrimonialismo que tem no interior nessa situação que há muita brecha para o local sempre manter poderes de situações em que a pessoa recebe do Estado mas não trabalha enfim nós temos muitos dados aqui muitos dados não são informações temos já feito várias gestões para ver se a gente trata esses dados minimamente para eles transformarem em informações temos pessoal qualificado de alto nível por exemplo amanhã nós vamos estaremos em Brasileia e Etaciolândia acho que um secretário de Brasileia ganha 3.100 reais bruto trabalho ali é bruto 2.700 líquidos 2.600 não vamos cobrar de um profissional desse não tem nem sempre são pessoas operacionais aqui onde tem pessoas bem pagas nós não fizemos não estamos fazendo o dever de casa aqui em vários setores da administração pública que a gente deveria estar discutindo conversando esses assuntos na prática na prática para botar no papel e sugerir amanhã nós vamos lá fazer a política do medo e economia agora está tendo uma discussão como é que nós vamos superar essa crise é a economia do medo a economia ligeira tem vários olhares para enfrentar os desafios contemporâneos no entanto no caso brasileiro está sendo um debate internacional porque você tem uma estrutura pública pesadíssima com pouco investimento é muito mais custeio só é muito mais custeio e quem tem poder e quem tem poder não é mais a massa da sociedade civil quem tem poder é quem está no varal da constituição pendurada e tem poder para se influenciar e se pendurando inclusive tem um debate aqui do José de Souza Martins sobre isso José de Souza Martins estava mostrando aqui para o conselheiro a beira do abismo exatamente discutindo o que que as brechas que o marco constitucional chamado aí pelo Ulisses Guimarães de uma constituição cidadã mas virou uma cidadania para poucos os números é possível mostrar isso como diz o nosso procurador dá para fazer mas tem que ter vontade política aonde dá para ter vontade política não é às vezes lá na na gestão pública que a vontade política é o jogo de interesses aqui é só decidir que a gente bota esses números não existe aqui somos um órgão técnico de auxiliar mas a gente faz a política do medo a economia do medo eu vou para lá amanhã de novo para Brasília para minha cidade para a nossa região tive com a nossa diretora técnica eu conversei com ela não vamos fazer essa política do medo vamos aprender vamos estar juntos para ver se a gente consegue enfrentar não com os olhares tradicionais ortodoxos a nossa crise mas com olhares locais bem heterodoxos diferentes tem saída todo mundo está saída produtivo Portugal enfrentou está achando só as saídas com a geringonça a política da geringonça que eles estão chamando lá a Espanha está achando só as saídas porque que a gente não é possível encontrar saídas aqui bom eu estou de acordo não é procurador mas eu acho que aqui nós temos dados à vontade estão lá não sei aonde se estão nas nuvens ou se estamos gastando mais dinheiro como diz aqui o Delfim Neto com estruturas tecnológicas só para armazenar dados não para gerar informações para tomar as decisões para corrigir rumos e varadouros como fala o nosso seringueiro para a gente chegar o objetivo mesmo é viver bem até os seus 100 cento e poucos anos que é a previsão que as novas gerações vão chegar mas eu quero compartilhar com o senhor e eu acho que nós deveríamos aqui dialogar mais e eu vejo que com democracia como diz o Delfim Neto no seu artigo dessa semana democracia e mercado é o que toda a sociedade deve buscar quem tem isso cresceu esse é o meu olhar conselheira do SNEP início obrigado senhor presidente eu já até me manifestei concordando com a proposição do nosso procurador concordo também com a preocupação do conselheiro Ronald Polanco o tribunal ele avança tem avançado precisa avançar mais não sendo apenas um órgão punidor mas um órgão propositivo porque você vê nas conversas nas vindas nas reuniões com os gestores eles buscam de nós muitas vezes uma saída para aquilo que para eles é tão difícil e quando a gente contempla a realidade da nossa região a dificuldade o nível salarial de quem formula a política pública cada vez mais nós nos sentimos responsáveis também por apontar caminhos que possam ajudar na melhoria da gestão pública naquilo que nós podemos oferecer como instituições públicas para a sociedade o caminho é esse avançar dialogar discutir ver também as nossas fragilidades e podermos avançar nessa contribuição social desejar um bom dia a todos senhor presidente conselheira Maria Jesus obrigado senhor presidente também concordo com todas as preocupações aqui colocadas de tudo que já foi dito reforçando as palavras da conselheira Dulce que precisamos realmente nos preocupar com tudo isso e avançar para que a gente possa também estar contribuindo com a solução de todos esses problemas também cumprimentar a todos e desejar uma boa viagem para nós daqui a pouco indo para Brasileia e já uma feliz e santa semana que vem aí muito obrigada muito bem então eu quero essa questão de ordem só pois não pedindo minhas mil escusas que eu cumprimentei eu vi e quero também desejar uma boa vinda ao nosso amigo Epaminos que aqui quem mais o conhece perdão mais o conhece quem o conhece há mais tempo sou eu da Getúlio Vargas do lado do senhor Raimundo Laureano lá com a Edina mas velho não eu sou mais experiente conheço Epaminondas já há mais de 60 anos então seja bem-vindo meu amigo prazer em revê-lo saúde bem-vindos bem-vindos a todos também o nosso auditor ali doutor Arantes todos que estão aqui sejam cumprimentados e bem-vindos fico realmente muito feliz não quero saber o tempo que eu conheço Epaminondas para mim o importante é saber da amizade que eu tenho com Epaminondas que é uma amizade realmente muito segura muito firme estava lhe elogiando lá viu na sexta-feira Epaminondas estava lhe elogiando lá ah Epaminondas ele é um não é só a mim Epaminondas elogia todo mundo isso aí eu fico até com surme até gostaria que ele elogiasse só a mim mas ele é uma pessoa que ele sempre elogia todos os cidadãos realmente é uma pessoa muito querida em todos os lugares por onde passa por isso mais uma vez eu te digo seja bem-vindo meu nobre Epaminondas quero dar também boas-vindas ao nosso conselheiro substituto doutor Carlos Arantes auditor substituto conselheiro aqui no nosso plenário sempre brilhanta muito a nosso 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 momentos quando vossa excelência está presente muito obrigado quero dizer também da preocupação ou seja o tema que realmente o Ministério Público trouxe aqui é um tema realmente que tem que ser muito 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 analisado realmente muito pensado muito discutido nós vivemos o Brasil hoje vive realmente num desequilíbrio essa realidade um desequilíbrio político um desequilíbrio social um desequilíbrio econômico então nós vivemos realmente momentos muito difíceis e como dizia ali o nobre conselheiro polanco na questão de produção que o Delfineto tem que ter demanda tem que ter produção tem que ter realmente todo esse tipo de coisa e também mercado porque se não tiver também o mercado você vai produzir e vai mandar para onde mas de qualquer forma é uma conjuntura que tem que dar tudo junto e nós estamos vivendo um momento não sou muito otimista de achar que este ano o Brasil vai sair muito do atoleiro porque nós estamos vivendo um momento político que é um momento que todo mundo quer ser bonzinho com um com outro e etc e tal e não vai vir nenhum programa para desenvolver realmente o país no tamanho que nós estamos querendo é difícil sim estamos vivendo momentos difíceis vamos fazer a nossa parte com o carinho que nós estamos fazendo com a dedicação e com a sabedoria que temos e que as instituições nos colocam em mão para que possamos fazer isso aí fazer valer mas não é fácil não estamos vivendo momentos difíceis sim com toda certeza não é da noite para o dia que vamos melhorar o país o estado os municípios e tal se nós fizermos pelo menos que cumpram-se as leis vigentes já estamos fazendo bastante coisa neste momento quero convidar a todos para amanhã estamos em Epitácio Holândia Brasileia onde vamos ter um encontro ali com os municípios da CIR Brasil Brasileia Epitácio Holândia e Chapuri sobre as prestações de contas daqueles municípios então estamos fechando a nossa primeira etapa deste início de ano já tivemos em Cruzeiro do Sul já estivemos aqui e agora está faltando estão faltando justamente um, dois, três esses quatro municípios do Vale do Acre e vamos amanhã estar estarmos juntos isso é muito bom para nós é muito bom para a sociedade é muito bom para o município quero agradecer a presença de todos agradecer os nossos senhores conselheiros senhoras conselheiras e o ministério público e desejar a todos uma feliz semana santa como já falou o nosso nobre conselheiro Antônio Jorge Antônio Cristóvão e que tenhamos realmente sempre Deus no coração muito obrigado y de novo e vamos nós o Tchau, tchau.